Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Arruma Malaê. Hoje eu trago um passeio aéreo bem especial com o drone, que começa aqui no Corredor Esportivo, passa pela comunidade do Parque Royal e retorna ao Corredor, no Rio de Janeiro. Vamos explorar as belezas e as histórias dessa região, além de mostrar um pouco do dia a dia dos moradores e as áreas de lazer. Espero que vocês gostem desse tour e se ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora para se inscrever e curtir o vídeo. Vamos decolar! Aqui estamos sobrevoando o Corredor Esportivo, um espaço dedicado especialmente ao lazer e à prática de esportes ao ar livre, bem na Ilha do Governador. Ele é ideal para aqueles que querem relaxar, fazer uma caminhada ou até uma corrida. Aos finais de semana, o Corredor se torna um ponto de encontro para famílias, jovens, crianças e todos que buscam se conectar com a natureza. De cima, podemos ver a beleza desse espaço, que é cercado por uma vegetação preservada e bem cuidada, proporcionando uma vista maravilhosa que convida todo mundo a aproveitar o dia. O Corredor Esportivo O Corredor Esportivo Agora, vamos nos deslocando em direção ao Parque Royal, onde faremos um breve passeio pela comunidade. O Parque Royal é um bairro que pulsa com a energia de seus moradores. Visto do alto, conseguimos observar as ruas, as casas e os pequenos detalhes que contam um pouco sobre o cotidiano de quem vive por aqui. Essa comunidade é formada por pessoas trabalhadoras e de forte espírito de união, que encontraram no Parque Royal um lar cheio de personalidade. É um lugar que enfrenta desafios, mas que, ao mesmo tempo, é um símbolo da luta e da resistência do povo carioca. E ao redor do Parque Royal, temos uma infraestrutura de comércio e serviços que atende às necessidades dos moradores. Logo ali, encontramos um posto de serviços do DETRAN, essencial para a região. É um ponto importante, onde a população pode resolver assuntos de documentação e outros serviços relacionados aos veículos, facilitando a vida dos moradores da Ilha do Governador. Além disso, o comércio local é bem variado. Encontramos padarias que servem o tradicional pão fresquinho e aquele café da manhã que todo mundo gosta. Há salões de beleza que atendem ao público do bairro, mercearias com produtos de uso diário e lanchonetes, onde sempre é possível fazer um lanche rápido e saboroso. Essas pequenas empresas são fundamentais para o dia a dia da comunidade, criando empregos e promovendo conveniência para quem vive na região. Esse conjunto de serviços e comércios gera uma verdadeira rede de apoio para os moradores, que podem resolver muitas coisas ali mesmo, perto de casa. Música Agora, vamos voltando ao corredor esportivo e, mais uma vez, a visão ampla que temos aqui de cima é de tirar o fôlego. Entre a beleza natural do corredor e a força da comunidade do Parque Royal, percebemos o quanto essas áreas, apesar de distintas, complementam o perfil do Rio de Janeiro, uma cidade de contrastes e diversidade. Ao voltar ao corredor, deixamos registrado não só a paisagem, mas também o espírito dessa região, que representa tanto a união quanto a riqueza cultural do Rio. Além do verde, as vias do corredor esportivo estão bem pavimentadas e iluminadas, oferecendo segurança e conforto para os frequentadores. E o mais interessante é como esse espaço não apenas promove saúde e bem-estar, mas também uma convivência harmoniosa entre pessoas de todas as idades, criando um verdadeiro ponto de encontro da comunidade. Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.